Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo Saudade, essa casa sem você é triste Partiu com você a felicidade Eu só sou feliz junto com você Em nome do amor que ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar se desmoronou Sem você aqui eu me desespero Vem correndo e me faz feliz Que eu te darei um amor sincero Eu só sou feliz junto com você Em nome do amor que ainda sinto Vem me socorrer Eu estou morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar dessa solidão Eu só sou feliz junto com você Eu só sou feliz junto com você Junto com você Junto com você Em nome do amor que ainda sinto Vem me socorrer Eu só sou feliz com você Eu só sou feliz junto com você Eu só sou feliz junto com você Não estaria chorando Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Estou vivendo Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei Lhe entreguei Ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus Sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei Ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus Sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Conjuras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Conjuras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Onde nos beijamos Onde nos beijamos E que você chorou Onde nos beijamos Uma noite Eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Braga Sorrindo em minha frente Ele no sonho Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Minha cruz era pesada Eu não pude carregar Dê lembranças Criancinhas E diga a todo o Brasil Fale para as minhas fãs Que aqui eu vou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não conhecer Foi não conhecer Meus pais Nesse momento Me despeço Siga feliz Meu bom rapaz Aí confesso Aí confesso Que chorei Demais Ao ver Evaldo Braga Outra vez Falar Numa veste branca Sempre a cantar De terço na mão Sempre a rezar Eu sonhei Com Evaldo sonhei Repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei Com Evaldo sonhei Fique em paz Que a cruz eu levarei Aí confesso Que chorei Demais Vendo Evaldo Braga Outra vez Falar Numa veste branca Sempre a cantar De terço na mão Sempre a rezar Eu sonhei Com Evaldo sonhei Repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei Com Evaldo sonhei Fique em paz Que a cruz eu levarei Eu sonhei Com Evaldo Com Evaldo Com Evaldo Com Evaldo Com Evaldo Eu preciso tanto saber Como vai Aqueles olhos tristes Saber se morreu O amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto Por que você não responde Eu preciso tanto de você Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Música 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 Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Música Música Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamatão por você Fui beijar você Logo na boca Música E você me encontrou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Música Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Música Música Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo querida Música De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Que fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela gamei Feiticeira 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 Eu não posso negar Eu fez havendo Feiticeira Feiticeira Feitiiceira Feiticeira Feiticeira Acabou com a tristeza, me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira é essa mulher que por ela amei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Acabou com a tristeza, me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira é essa mulher que por ela amei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Seu namorado falhou e você me encontrou por aí, dando sopa Seu namorado falhou e você me encontrou por aí, dando sopa Cada vez mais aumentou o louco amor que só estava em mim Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Posse fazer aquilo, querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando Agora estou cantando e mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando e mais tarde chorando Só por lembrar Que fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Música Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Se você fosse por mim Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Estou vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei e entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Mas agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite E outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Onde você já percebeu Onde eu Se amavam tanto Uma noite eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Braga Sorrindo em minha frente Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Minha cruz era pesada Eu não pude carregar Dê lembranças, criancinhas E diga a todo o Brasil Fale para as minhas fãs Que aqui eu vou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não conhecer meus pais Nesse momento me despeço Siga feliz que eu morro a paz Aí confesso que chorei demais Ao ver Evaldo Braga outra vez falar Numa veste branca sempre a cantar De terço na mão sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo Eu sonhei com Evaldo, sonhei Repouso em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Fique em paz que a cruz eu levarei Aí confesso que chorei demais Aí confesso que chorei demais Eu sonhei com Evaldo, sonhei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Repouso em paz que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Fique em paz que a cruz eu levarei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Eu sonhei com Evaldo, sonhei Eu estou distante, mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Eu estou distante mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo tristonho da vida somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo o tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você E agora ele volta pra você Eu fui usado como arma de vingança Eu fui usado como arma de vingança